Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! Eu inicio essa quinta-feira aqui no Nação Alfverde em clima de velório e ao mesmo tempo eufórico e ávido por mudanças urgentes nessa bagaça e quando digo que esse time é do tipo Walking Dead é porque estão ressuscitando os mortos que agora passam a ficar mais vivos e quando dizem que o Lucha perdeu o vestiário eu digo mais, ele perdeu a mão, o CT, o estádio e tomara que seja esse seu último salário. Eu vi que uma das mídias que não vou citar aqui deu como certa a demissão do técnico mas creio que o Bananotti não fez isso porque ele é omisso só pra rimar. Eu sei que ele não demitiu porque talvez agora esteja esperando o jogo contra o Fortaleza do Rogério Ceni pra talvez tentar falar com ele. Eu sei que não demitiu porque quer ganhar tempo mas esse tempo talvez não seja mais necessário quando as coisas piorarem de agora em diante. Então minha gente só sei dizer que essa nova derrota seguida ficou evidente que tem mesmo que haver mudanças porque ninguém mais aguenta esse comando técnico em nosso Palmeiras. Claro que ainda vai ter quem os defenda mas nem esses mais eu acho que se sustentam. Eu falei dias atrás aqui que alguns o agradeceram pelo título do Paulistão em cima do nosso arquirrival e a Florida Cup e nós também mas não era isso que precisávamos mesmo. Eram mudanças pra resolver qualquer coisa nesse nosso elenco mas também não deu conta não. Como torcedor sinceramente ainda quero ver o meu verdão conquistar títulos de maior expressão e nesse ano porém pelo rendimento que o nosso time vem tendo desde o começo do Brasileirão está claro pra mim e pra vocês inscritos que não temos mais chances nenhuma de conseguir qualquer coisa mais com essa de time. Pode esquecer esse ano e começar a pensar no planejamento 2021 e pra nossa tristeza com esse presidente até o final dele. Será que temos coração pra aguentar? A maioria agora está em favor das alterações no comando pra ver se o time consegue reagir e lutar pra não cair mais. Não posso me esquecer de que não é só a comissão técnica não e mesmo tendo saído 15 jogadores do clube tem ainda as tiristas que precisam ser liberadas ou começarem a treinar sozinhos como fizeram com o guerra e isso pra quem vier agora tentar arrumar a que ficou pra trás e fazer com que o presidente se livre de alguma forma das perebas pra que esses procurem o novo clube e comecem a fazer contratos de produtividade sim. Só assim eles vão pensar se vêm ou não como aliás já aconteceu com alguns que não vieram e outros que saíram pelas portas dos fundos exatamente por não concordarem com isso também. Torcemos desesperadamente pra que essa lista de dispensas feita ainda no começo do ano seja concluída nessa janela de transferências que ainda está aberta e vamos torcer pra que apareçam mais clubes até mesmo árabes que paguem o que o nosso Palmeiras está exigindo em certos medalhões e mesmo sabendo que tem gente sugerindo rifá-los ou leiloá-los. Quem vai querer? Então eu quero saber de vocês inscritos quais mudanças seriam feitas agora de bate pronto pra mudar essa draga que está o Palmeiras. Só não estamos com maior tristeza porque tem sido bom ver o nosso rival lá embaixo e isso não tem preço. Então falem aí e aproveitem o nosso palanque como se vocês fossem algum candidato em potencial a presidente do clube e com chances de ver mudanças nesse time que tem um presidente que é igualzinho ao Tironi só que com mais grana que o outro ok? Só não façam campanha pela volta do Mustafa pelo amor de Deus. Pra mim o técnico Gabriel Reis e agora é a única opção nesse momento que esteja em nosso alcance pra tentar fazer um acordo pois já falei que ele está livre e aguardando uma boa oportunidade de trabalho. Eu sei que ele até vê essa vinda pro nosso verdão com bons olhos e imagino que só está esperando uma definição da nossa diretoria mão de vaca e confusa pra tentar fechar alguma coisa. Também vi que vocês inscritos aprovam essa chegada dele enquanto outra parte já aceita o Rogério Ceni que ainda penso que ele não tem planos de treinar um grande rival do São Paulo. Então quem está pronto pra assumir o nosso Palmeiras momentaneamente é o Wesley de Carvalho que já conhece bem o nosso clube e já foi chamado pra esse mesmo tipo de situação e se a nossa diretoria está pensando somente pro ano que vem que então já comecem a fazer um projeto nesse ano com quem aliás conhece muito bem a base pois sei que fazer contratações e planejamentos de última hora nunca deu muito certo não. Eu imagino que vocês inscritos vão concordar comigo nessa parada mas se não concordarem tudo bem digam o que pensam fechou? A grana que vai chegar pra gente até o final desse ano será utilizada pra ajudar nas dívidas que temos atualmente em nosso clube e a Leila deve estar sorrindo de uma ponta a outra e não adianta postar foto dizendo que está tristinha com o time porque a senhora andou meio sumida também. A senhora além de conselheira é nosso patrocínio master e tem que começar a reaparecer. Pra quem não está sabendo as vendas do Bruno Henrique, Diogo Barbosa, Vitor Hugo e também o empréstimo do nosso ídolo Dudu que no total chegou a cem milhões de reais pra nós e isso sem falar dos valores da venda do nosso baixola que eu tenho certeza que ele não vai permanecer por lá e vai fechar sua volta pra cá no ano que vem pois depois que ele saiu o time sentiu demais. Por esses valores terem chegado praticamente nas metas em que foi proposta pela nossa diretoria pra esse mês eu ainda imagino que por conta desses valores nenhuma de nossas joias foram então vendidas de maneira mais rápida pois eu sei que se fosse do interesse de nossa diretoria em fazer isso já teriam conseguido há muito tempo principalmente com o Patrick de Paula e o Gabriel Veron que nessa última janela de transferências foram bastante cobiçados pra saírem daqui e pra nossa sorte não apareceu nem o Real Madrid pra tentar tirar esse nosso atacante daqui. Assim sendo quantos jogadores ainda poderiam fazer parte dessa lista que agora precisamos renová-la com prováveis vendas? Eu já pensei em mais uns 10 deles mas digam aí pra nós ok? Assim como os nossos jogadores titulares que estavam com a seleção também o nosso boliviano Leonardo Zabalos retornará depois dessa convocação e imagino que já vai estar em nosso time principal pra ganhar uma oportunidade agora e isso pode ser bom. Eu que o acompanho desde sua chegada no Palmeiras vi que muitos inscritos aqui do canal ficaram surpresos em saber que ele era de nossa base e ele assim como os demais estrangeiros que chegaram tem um enorme futuro aqui dentro do nosso verdão e sei que com essas ausências em nossa zaga ele pode ser chamado pela comissão técnica sei lá qual pra ganhar alguma oportunidade já que o Henry que deveria estar no principal não está à disposição ainda por conta da recuperação de sua lesão que teve e eu torço pra que o jovem boliviano consiga mostrar o seu talento aqui porque sei que ele na Bolívia é tratado como um dos grandes jogadores que pode fazer sua seleção crescer nas eliminatórias com seu futebol. Ele chegou a jogar contra a seleção brasileira por alguns minutos aqui no Brasil e foi uma surpresa pra nós apesar do placar elástico da nossa seleção. E falando da nossa base eu espero que o Lucas Esteves esteja bem depois do incômodo que teve ontem na fatídica partida mesmo sabendo que ele não conseguiu atuar nelas duas do jeito que a gente esperava mas pra mim ele sentiu um pouco esse começo no profissional e por isso é que todo apoio nesse momento dos nossos torcedores é muito importante ainda mais pra um jovem que já mostrou que tem qualidade pra nós. Sempre em partidas de climas decisivos como essa é bastante complicado colocar um jovem pra atuar e esperar bom rendimento dele ainda mais que vinha de uma lesão. Outro que fez sua estreia ontem foi o Renan Vitor que já venho falando dele aqui há muito tempo e sei que também não teve aquele rendimento que vinha tendo na base e espero que nas próximas oportunidades ele consiga se soltar mais pois eu entendo que fazer uma estreia em um clube grande não é tão fácil assim não mas achávamos que fosse um jogo mais fácil e não foi ainda mais nesse momento funhiento que estamos passando não é mesmo amigos inscritos. Outra coisa que é preciso dizer pra vocês agora é que a nossa diretoria aguarda a decisão do Oscar Romero pra saber se ele vai aceitar enfim as nossas condições ou não. Pra quem ainda não está sabendo o nosso verdão está de olho nele e até topa sua contratação mas deixou avisado que não vai contratar o seu irmão que esteve aqui em nosso arquirrival nesse pacote super promocional tipo pague dois mas só leve os dois. Eu espero que o melhor seja feito pois eu também não sou a favor da vinda do Angel pra cá pois eu sei que ele tem vontade mas pra essa posição em que atua a gente não está precisando não e o Oscar Romero foi um dos jogadores que a nossa diretoria encontrou agora pra chegar e reforçar esse nosso meio de campo que está precisando e muito dessa cara nova. Eu vou esperar pra ver quais foram os outros nomes que a gente fez sondagens porque sei que com esse mercado aberto a gente está tentando buscar opções que estejam em nosso alcance aqui nesse nosso mercado sul-americano. Será que tem mais jogadores que o nosso verdão poderia ir atrás pra contratar e essa nossa diretoria comprar-se enfim? Sei não. Eu sinceramente não acredito mais. Bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão Deca é campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão. Tchau. 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 Tchau.